E na última semana a CE daqui de Piuí se reuniu com os empresários e comerciantes para tratar sobre as ações especiais que serão desenvolvidas para o Natal. A ideia é iluminar a cidade e fortalecer o comércio local. Olá você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na sede da Associação Comercial Empresarial de Piuí e aqui do meu lado Renilma Alves, ela que é gerente aqui da CE, que vai nos falar sobre o Natal, o Natal do Comércio esse ano de Piuí de 2024, que já se aproxima né Renilma? Nós tivemos aqui uma reunião com os comerciantes, empresários e a Renilma vai nos dar mais detalhes sobre esse Natal que acontece em 2024. Renilma, muito obrigado por falar com a gente, conta pra gente o que as pessoas podem esperar. Então Jornal da Associação Comercial esse ano está convidando os empresários para iniciar já, mobilizar já o Natal para 2024. A gente sempre, nunca deixar muito para pertinho do Natal, então a 1º de novembro a gente está convidando a todos os empresários que enfeitem suas lojas, que entrem já no clima de Natal para atrair mais consumidores. Não só de Piuí como da região, que Piuí hoje é uma cidade polo da região. Nós temos aqui empresas excelentes, tem uma área da saúde, então hotéis excelentes. Então é convidar também, não só o nosso consumidor, como toda a região, para vir fazer suas compras. E para isso os empresários têm que fazer isso, começar a mobilização do Natal já com antecedência, 1º de novembro. Vamos enfeitar, estamos planejando também João, um concurso da empresa mais decorada, mais enfeitada. Então essa reunião hoje falou sobre isso também, nós vamos trazer mais detalhes em breve. Mas já prepare aí a sua decoração. Que bacana, Reni, uma novidade, muito bacana ter novidade sempre. E a nossa tradicional carreata, já tem data marcada? Sim, nossa carreata sempre em parceria com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Cultura. Ontem a gente teve uma reunião com a Secretaria de Cultura, já está previamente agendada para 29 de novembro, fazer a abertura oficial do Natal, com a carreata, chegada do Papai Noel, distribuição de balas, como todo ano acontece. Então já está pré-agendada, com certeza será nessa data 29 de novembro. Bacana, Reni, uma... Outro assunto que foi debatido aqui também é que a eleição da CES se aproxima. Eu gostaria que você nos falasse também um pouco sobre esse assunto para a gente também, como que vai funcionar, que dia que é. Então, esse ano é o último ano da gestão da Cláudia, né? E aí se aproxima em novembro, vai acontecer a eleição, a gente vai estar divulgando aí o edital de convocação, vamos estar mandando aí para a rádio, né? Para todos os meios de comunicação, para apresentação de chapas, né? A diretoria, ela é voluntária, né? Não tem salário, tudo é voluntário. Então a gente precisa de associados que queiram mesmo contribuir, agregar, ajudar mesmo o nosso comércio, a nossa cidade, para desenvolver o desenvolvimento mesmo socioeconômico, tanto da cidade quanto das próprias empresas. Então em breve vai estar aí o edital de convocação e a eleição acontece em novembro.